Música 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 Quando eu cheguei em Salvador Eu cheguei Pra vir pro Batefoli Ter minha vidinha aqui calma e tranquila Essas coisas se precipitaram e eu tive que Abrir uma casa, né Que foi uma exigência Trouxe meu pai pra cá Aí sim, passou a ser o projeto De uma casa de santo Tá? Tudo bem Mas apenas uma casa de santo De Angola, mais uma Casa de santo de Angola E um belo dia eu me deparo Com uma entrevista De Pierre Verger Em que ele declara a Gilberto Gil Quando Gilberto Gil faz uma pergunta Ele diz assim, o que que o senhor acha Da integração que está havendo no Candomblé Não há integração Nenhuma porque os bantos Não tem deuses próprios Não tem língua própria Os deuses fazem empréstimos de tudo Aos urubanos Quando eu vi isso Eu que já vinha Há muitos anos sofrendo Essa discriminação É angoleiro Como se angoleiro fosse a pior coisa do mundo E eu via os angoleiros Com a baixa estima Eu via os angoleiros saindo do Angola Pra ir pro Queto Tentando uma exceção Inútil Porque Todos esses Que eram angoleiros Que foram para o Queto Ojeje Na pretensão De passarem a ser respeitados Por isso Estão enganados Porque nas costas dele Eu já ouvi muitas vezes dizer É angoleiro Recebe cargo Em casas de Queto São senhoras famosas Nas casas de Queto Mas por trás Fulaninha 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 foi feita na Angola E aí eu fiquei muito indignado Eu digo Nós não podemos ficar Sofrendo essa discriminação Sem nada a fazer Porque a discriminação É assintosa Ela é assintosa E aí O que acontece? Foi quando eu tive O prazer de conhecer A famosa Valdina Pinto Que me diziam ser Uma mulher guerreira Que vinha lutando Pela Angola há muitos anos E aí Falei de onde vinha Qual a minha origem Ninguém me conhecia Não podia me pintar de preto Infelizmente Mas tive que me apresentar Com essa cor clara E chegar e falar E até hoje Eu pago um preço muito alto Aqui na Bahia Por essa pele Porque eles não olham Para o meu nariz de negro não Eles olham para a pele Eles não olham Para o meu sobrenome Messias do Sacramento Que é um indicativo Da minha origem Porque era o nome O sobrenome Que os padres davam Aos negros e aos índios Eram esses nomes Santíssimos O que tem de bispo dos santos Aqui em Salvador E não são parentes Por quê? Porque eram os padres Que davam esses nomes Em Messias do Sacramento Minha avó era negra Meu pai era negro A minha mãe era branca Então eu saí com o nariz do meu pai E com a pele de minha mãe E o cabelo dela Então E aí o que é que eu fiz? Nos reunimos aqui nesse quiosque E aqui então Acordamos que Em vez de uma associação Que não havia interesse de Mensalidades Nem prender pessoas Entramos em consenso Que seria um centro de estudos Então seria E ficou sendo Um centro de estudos De pesquisas Das tradições De origem bando Quer dizer Estudar isso Que acontece no Brasil No que se transformou isso O que é o candomblé Por isso que A primeira voz Aqui na Bahia Isso eu digo com muito honra Que abriu a boca Para dizer Candomblé É uma religião Do Brasil E brasileira Fui eu Hoje já é voz corrente Mas eu disse isso Em 1992 Que o candomblé foi reinventado E que não se pode falar de purismo Enfim Todo esse discurso Que eu acho ótimo Seja sendo divulgado E tenha Muitos pais Essa era a minha intenção E comecei as pesquisas Já estava Já vinha fazendo essas pesquisas Desde 1990 Quando não Ao perceber As misturas Que havia Até mesmo no bate-folio Que se diz Se dizia Angola pura Então percebendo isso Eu vi Que eu não tinha A casa que eu tinha Como referência Também não era mais pura Também estava infiltrada Com As tradições urbanas Na cor das contas Por exemplo Eles usam as cores Que são usadas no teto E outras coisas mais Então eu vi Que eu teria que ir em busca E fazer Uma pesquisa autodidata E fiquei três meses No Rio de Janeiro Como rato De biblioteca Na biblioteca nacional Chegava às nove horas da manhã E fechava a biblioteca Às nove horas da noite Li tudo Que havia sobre Três Por minha conta Que pôs A utilidade Porque o ser mais velho Não faz com que você esteja certo Então nós temos Então nós temos que acatar Sim o mais velho E respeitar Mas temos que corrigir os erros E perdoar esses erros Agora me indigna ver Um pai de santo jovem Um pai de santo que tem até a universidade Abrir a boca e dizer Oxalá é Jesus Cristo Isso realmente me enche de indignação Porque ele não tem o direito De fazer isso A velha de setenta tem É analfabeta Mas um menino jovem Não tem esse direito Bom A história do Septobe então Aí eu resolvi fazer O primeiro encontro Da nação angola Que quando eu cheguei no Ceau Estava saindo pelo ladrão De gente curiosa E aí eu fiz o meu discurso político Contra a discriminação Falando dos Discriminados Que discriminavam Falando da injustiça Da idiotice de Vergir Ao dizer aquilo Que uma civilização Que uma cultura milenar Como a nossa Tinha deuses próprios Sim Que tinha rito próprio Sim Que era desconhecido Pelos angoleiros É verdade Mas que tinha E que precisávamos Realmente abandonar Todas as palavras Yurubanas Que nós usávamos No dia a dia Do nosso feiro de Angola Porque não precisávamos Das línguas dos outros Poderíamos usar As nossas línguas Fiz todo um discurso Nesse sentido Acontece que os Bantos Tem mais de 600 etnias Línguas são umas 300 e tantas etnias E o Bantos Tem uma grande diferença Dos Yurubanas Primeiro O povo Bantos era Monoteísta Segundo Cultuava os ancestrais Esse é o pilar central Da religião O culto aos ancestrais O culto aos mortos E depois As forças da natureza Nós não tínhamos templos Até porque os Bantos São nômades Ou eram nômades Então não havia templos Então Aquele clã Aquela etnia Chegava numa região E aí O Soba Que era o Rei Escolhia um lugar Um acidente geográfico Uma árvore E ali ele denominava Aqui vamos cultuar o inquice As forças da natureza E dava um nome aqui Ali era o templo Na floresta Com a escravidão Com a diáspora O que que aconteceu? Era O sacerdote Era o patriarca Daquela família Daquele clã Com a escravidão Mãe pra um lado Pai pro outro Tio pro outro Entendeu? Então a religião Sempre se estruturou Vieram para o Brasil Em 1553 O padre Antônio Vieira Disse Num trecho que eu li Que ele disse Sem Angola Não tem Mão de obra E sem Angola Não tem açúcar Então os primeiros Angolanos Que vieram pro Brasil Foram para Pernambuco Para a plantio da cana de açúcar E os engenhos de açúcar Os bancos se espalharam pelo Brasil Foram levados para todos os recantos do Brasil O que aconteceu É que já no final Já no final do século XVIII Quando a Inglaterra Já estava No seu gesto altruístico Que nós sabemos que não era Impedindo a entrada de navios negreiros Veio uma grande leva de negros E urbanos Para Salvador Que era a capital do país E depois veio a abolição da escravatura E aí se criou Agora eles trouxeram o que? Trouxeram uma religião Que tinha uma formação Diferente Tinha templos E que aqui foi modificada também Porque lá na África Se Se cultua Ogum Todo mundo cultua apenas Ogum No outro lugar Cultua-se Iemanjá E somente Iemanjá Enfim E aqui no Brasil As casas passaram a cultuar Todos os orixás E tem uma outra diferença Para os jorubanos Os orixás são deuses Eles são panteístas Os inquices Para nós não são deuses Eles são as forças da natureza O que nós Pilar central do nosso culto São os ancestrais São os nossos mortos Que nós cultuamos E temos um Deus único Que chamamos de Zambi Daí você pode ver também Como foi fácil para o colonizador E para os missionários Converter os negros bantos Por quê? O que a religião católica faz? Tem um Deus único E cultua os ancestrais Porque os santos católicos Nada mais são Do que os seus ancestrais Então esta semelhança Facilitou muito A conversão dos negros A maioria dos negros Angola e Congo Que vieram para o Brasil Já chegavam convertidos Os bantos Eles não eram proprietários da terra A terra pertencia aos ancestrais Quando eles chegaram Já encontraram a terra Então ninguém era proprietário da terra Eles eram nomes Onde eles chegavam A cultuar o dono da terra Que era o ancestral Não havia propriedade Quando eles chegaram no Brasil Quando eles foram trazidos para o Brasil Que primeira pergunta eles fariam? Quem é o dono dessa terra? E quem é o dono dessa terra? Os índios Que por sua vez também cultuavam Se não tivesse os brancos aqui Feito esse genocídio Então eles encontraram Também um culto aos ancestrais E começaram a reverenciar Os donos dessa terra Por isso o culto aos caboclos Que os angoleiros têm até hoje Essa hegemonia Yorubana Que se deu aqui Na Bahia E que já foi exportada para o resto do país Ela se deve A um homem Chamado Nina Rodrigues Esse homem Era um médico legista Não era antropólogo Mestiço E racista Então ele Doutor Nina Rodrigues Resolveu Pesquisar O candomblé Só que ele não pesquisou o candomblé Ele pesquisou uma casa de candomblé Pesquisar E escreveu Que ali estava a pureza Que ali estava a verdade Que ali estava a aristocracia E não sei o que Desconhecendo tudo Toda a influência abanto na nossa cultura Depois de Nina Rodrigues Arthur Ramos, seu discípulo corroborando Ah, acrescenta-se uma coisa E esse Nina Rodrigues Primeiro pesquisador Do candomblé do Brasil Foi logo alçado ao trono de Ogã Do Cantuá Ficando então evidentemente comprometido Quando Arthur Ramos veio estudar O candomblé também Pegaram ele Trono de Ogã Manuel Quirino Trono de Ogã E aí ó Vamos escrever o que Loas A essa etnia O resto é bagagem O resto é bagaço Edson Carneiro Trono Finalmente veio Roger Bastide Francês E aí cai por terra A religião étnica Porque um francês de olho azul É Ogã Foi alçado A cadeira de Ogã E vem uma Joana Argentina E aí A tal religião étnica Deixou de ser Com esses expoentes E vem Pierre Verger Como ele mesmo se classificou Como um francês idiota Eu concordo plenamente com ele Porque O homem que não Conseguiu perceber A integração que estava havendo Continua havendo E esse é realmente o futuro do candomblé O homem que não consegue enxergar isso Estava realmente à beira da morte E não esquecer também Principalmente o excelente trabalho De Ruth Landis No início do século passado 1930 qualquer coisa Quando Os urubanos não engolem o livro dela Cidade das Mulheres Porque ela não tinha compromisso com ninguém Ela escreveu o que viu Escreveu o que ouviu O Cicerone dela foi Edson Carneiro E vê-se a maldade e a malícia desse homem Quando ela pergunta sobre os bantos E ele disse pra ela Que na Bahia só tem uma casa Série De Angola Que é o Batifolha Até hoje A nossa luta Tem sido A de preservar De resgatar Lógico Primeiro resgatar Toda essa cultura que foi esquecida Pelos próprios bantos Aí o que eles fizeram? Quando chegaram os urubanos Com essa religião Mais ou menos montadinha E sendo reelaborada Eles trataram de embarcar nisso Agora Trouxeram Seus cânticos Trouxeram Seus toques Próprios Trouxeram Alguns ritos E permaneceram com eles E introduziram Alguns ritos Eurbanos Introduziram Palavras Eurbanas Por desconhecer E não tem porquê Censurar Esses pais Antigos De Angola Não saber Como se fala Em que mundo Esta é aquela palavra Se eles não sabiam nem ler português Como é que esses homens Iam pesquisar? Então é normal Que eles pegassem o do outro E usassem Mas acho que De vinte anos pra cá Isso não é mais Admissível Então Houve esse empréstimo sim Foi incorporado alguns Alguns ritos Dos yurbanos Assim como Houve também Introdução Do jeje Na nação queto Eles usam Os toques de jeje Do purismo deles Eles tocam bravum Eles tocam vamunha Eles tem ogã Eles tem equed Eles tem lorogum Eles fazem lorogum edé Que é Que é um santo jexá Então tirei o pachorô De lembra Não uso o tal do adjá Porque eu encontrei O instrumento que era usado Pelos sacerdotes Pelos sobas Os adereços de cabeça Das santas mulheres Odeio Passei a usar Não mais esse adeio Que se usava Mas Aquilo que eu vi Os adereços usados Pela etnia Uila Tirei todas as ferramentas As yorubanas da mão dos inquices Na medida em que fui encontrando As ferramentas Os símbolos Que aqueles inquices usavam Então aqui dentro Não se fala uma palavra yorubana Não se toca Absolutamente Quieto Não tem nenhum ritual Que seja de quieto Boas fotos Os bantos tinham Mais ou menos Uns 300 inquices E que se perdeu Eu resgatei alguma Por exemplo Luenge É um deles Foi perdido Eu resgatei Por enquanto É o único terreiro Acho que em breve Vai ter Luenge por aí Inconde Foi também um outro inquices Que eu resgatei Mas resgatar não é ver A figura Na coisa Não É resgatar Saber como era cultuado Qual a conceituação? Isso eu levei anos Eu sabia da existência De inconde já Trinta anos Mas nunca tinha acertado Porque não sabia Como cuidar Como tratar Qual era isso Quando eu descobri Que eu me senti incapaz Agora vou fazer um inconde Aí acentei um inconde A coisa foi luente Então existem muitos outros Como se perderam esses inquices? Por muitas razões Por exemplo O banto tinha um inquice da chuva Bons Para que o escravo Ia cultuar O inquice da chuva? Para chover na horta do patrão? Do senhor? Entende? Então muitos inquices O culto a eles foi esquecido Por força dessa diáspora Por força da escravatura Ae 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 A CIDADE NO BRASIL